Que noite maravilhosa! Boa noite, tudo bom? Tudo bom, tudo bem comigo? Tudo bem também comigo, ainda que ninguém tenha perguntado. Mas está tudo bem mesmo, porque a noite é de emoção e alegria. Toda obra começa na fundação. E na fundação desta obra estava lá escrito 1978. 1978, se pararmos e voltarmos com a memória no tempo... Menor não, porque a gente vai se deprimir. 1978, era Dancing Days, era Sônia Braga, era Bidiz, era Abba tocando no rádio. E a ditadura pegando. A censura federal não permitia que se falasse bunda na rua. Na rua, conversando com um amigo, não podia se falar bunda. Que cada um de nós aqui tem a sua. No rádio, então, era impossível falar bunda mole. Bunda mole era impensado para os rádios daquela época. Imagina hoje em dia que a gente fala qualquer coisa num programa de rádio como o Pretinho Básico. Naquela época era só dançar. E dançando, deram o primeiro passo rumo a Senhor dos Passos, no centro de Porto Alegre, para gravar o primeiro disco na gravadora Izaec. Primeiro disco dos Disco Cuecas, o vinil de capa preta. O vinil de capa preta dos Disco Cuecas. Eu aposto que alguém aqui tem este vinil em casa. Eu tenho também. Muito, 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 muito eu tenho. In the Navy, do Village People, virou... Virou... Alguém lembra? Nos Mosquitos. Não, Nos Mosquitos é agora que eles regravaram. In the Navy virou a No Navio. A No Navio. Lembra disso? Não tem o disco nada, né? Vocês não tem disso. Tá bem mentindo. E muitos outros hits deste disco serão visitados nesta noite. E também nós teremos a lembrança da radionada esportiva com a divertida equipe de locutores e personalidades do meio esportivo da época. A gente vai dar muita risada. Aliás, a noite é de equilíbrio. Equilíbrio entre a emoção e a alegria que nós teremos aqui com os queridos inesquecíveis Disco Cuecas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, daqui não dá, não parece.